Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, o nosso muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez falando, uma população, de fato, são muitos assuntos, nós vamos tentar sintetizar e resumir aqueles que couber dentro do tempo e eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao presidente do DAE, fez uma obra de coleta de esgoto lá no Santa Cândida, um problema que se arrastava lá por vários anos, houve a necessidade de troca de tubulação, mais de 200 metros de tubulação, esgoto que vazava pelas ruas durante anos e o serviço foi feito na semana passada, então fica aqui o nosso registro de agradecimento, até porque nós estamos falando também de saúde pública, enfim, e a necessidade de que o esgoto esteja no seu devido lugar e não nas ruas, então fica aqui o registro do nosso agradecimento. Eu ainda gostaria, e aqui, numa menção rápida, de fazer uma fala e registrar que a gente se sente honrado e muito prestigiado com a vinda de ministros do nosso Estado-Maior, do nosso Brasil, na nossa cidade, mas reforço, a mesma coisa que eu falei para o ministro do Meio Ambiente, vir aqui só para passear não é o caso, nós não temos tido nenhuma boa notícia ou nenhuma notícia profícua do governo federal, acho muito legal ter a cápsula do Marcos Pontes, aliás, que é da nossa cidade, e muito pelo contrário, embora se diga da nossa cidade, não trouxe nada durante esse período de estado no governo federal para a nossa cidade, nada de valioso e nada de recurso nenhum que tivesse alguma importância, então eu acho que é muito importante essa aproximação do governo federal com a nossa cidade, mas que efetivamente nós tenhamos boas notícias, bons recursos e bons projetos para a nossa cidade, projetos executíveis e projetos que efetivamente tragam benefício para a população, em especial nesse momento de pandemia. Como ministro da Ciência e Tecnologia, eu acho que seria muito oportuno que pudesse ter a oportunidade, por exemplo, de vacinar todas as pessoas da nossa cidade, como foi vacinado em Botucatu, como foi vacinado em outras cidades, mas enfim, então assim, eu fico meio incomodado com essas coisas, porque é importante a visita, nós precisamos, tem o nosso reconhecimento pela história, mas efetivamente não tenho visto o governo federal trazer nenhum benefício para a nossa cidade quando se faz o pouso aqui na nossa cidade, mas enfim, é só um registro aqui e a minha irritação com essas coisas que acabam acontecendo aí na nossa cidade. Eu gostaria de aproveitar e dizer que nós temos aqui, e até porque teve uma carreata de motos e os serviços de frete de moto tem aumentado na nossa cidade, aliás, tem gerado renda para muitas pessoas que perderam seus empregos e nas últimas semanas eles têm sido surpreendidos com alguns plantões da Indurbi, dos guardas de trânsito, com aplicação de algumas multas, diga-se de passagem, as multas elas ocorrem baseada na legislação, porém não houve nenhuma regulamentação, nenhuma convocação do presidente da Indurbi para regulamentar esse tipo de transporte aliado e baseado nas regras do CONTRAN. Então é importante efetivamente a regulamentação, que se faça regulamentação, mas que haja a convocação, o diálogo dos representantes da categoria para que efetivamente possam regulamentar, não só naquilo que é exigência para... Deu uma travada lá na mão. Aperta o pause. Não é o F5 para atualizar? Não precisa. O vereador deu uma travada no áudio, se o senhor puder retornar o raciocínio, acho que uns 30 segundos, mais ou menos. Perfeito. Então eu volto a falar dos motofretes, que o presidente da Indurbi possa efetivamente fazer a regulamentação, mas de maneira ordenada, abrindo o diálogo e fazendo de maneira ordenada, não surpreendendo com mutirões e plantões para ferir multas para aqueles que estão tentando essa batalha no momento de dificuldade, tentando sobreviver, saindo do desemprego, trabalhando com a sua moto, tentando levar sustento para casa e também fazendo o transporte e evitando que as pessoas façam a circulação na rua. Acho que é muito importante que haja um diálogo efetivo com a categoria e isso possa ser implantado de maneira ordenada e organizada, de modo que não prejudique ainda mais as famílias que dependem desse serviço. Eu ainda gostaria de falar da saúde. A saúde, de fato, está um caos, todos os gabinetes devem estar recebendo solicitações diárias de internações pela Covid, também da dificuldade de atendimento nas unidades de saúde, nas UPAs. Ontem eu recebi uma informação pela noite de que não tinha médico em algumas unidades de saúde, isso se confirmou efetivamente, notícia que nós tivemos pela manhã, em virtude do contrato que existe com a FERSB e que, na minha opinião, deve ser repensado e revisto, talvez um modelo proposto. E nós tivemos essa aprovação, inclusive trabalhamos nessa questão, para a possibilidade de implantação de organização social nas unidades de saúde, nenhum modelo foi proposto ou colocado até o momento para avaliação da funcionabilidade disso ou não, ou talvez até no modelo de contratação. Talvez esteja aí, num caso emergente, onde nós não temos possibilidade de fazer novos concursos, não tem a possibilidade de fazer contratação efetiva por concurso público, que haja uma alternativa urgente e emergente. As pessoas precisam ser atendidas, as pessoas estão morrendo nas filas de atendimento e nós não podemos ver o poder executivo aguardando que as coisas aconteçam para tomar alguma medida. Muitas pessoas dependem do serviço público, em especial nesse momento de dificuldade, onde os planos de saúde privado foram esvaziados, as pessoas precisam desse atendimento e não têm tido resposta efetiva na atenção. Óbvio, isso é reflexo de quando o governador de Estado fez o corte de 12% para as santas casas, inclusive para as organizações sociais, que é o caso da FAMESP, que atende aqui no município, mas também algumas santas casas da região tiveram o seu recurso cortado e isso faz com que as portas de urgência da nossa cidade acabam atendendo pessoas que não conseguem atendimento nas suas cidades. Essa semana já vi pessoas de várias cidades aqui procurando um atendimento porque estão desesperadas, então é outra coisa que tem que fazer uma avaliação criteriosa relacionada. Talvez até, e eu tenho visto muito o vereador Meira falando, é a respeito do hospital municipal que de fato precisa ser pensado para atendimento efetivo das pessoas que são residentes e munícipes de Bauru. Eu acho que esse é um dinheiro que nós temos que abrir com o governo federal, talvez para esses credenciamentos, enfim, fazer um trabalho nesse sentido, para que a população efetiva de Bauru tenha o atendimento que hoje não consegue. E aí fica a nossa lamentação, o nosso tempo já esgotou, senhor presidente. Eu vou encerrando por aqui e peço a minha inscrição na explicação pessoal. Eu vou encerrando por aqui e peço a minha inscrição pessoal.